Eu mesmo, Guilherme, Guilherme. Ei, eu sou Yasmin, da equipe Tomber Paraz e estou aqui com a Graziele. E aí, Grazie, tudo bem? Tudo bem, sim. E aí, você gosta de que fruta? Gosto de uva. Qual é a sua banda preferida? Eu gosto muito de Gabriel Gava, tem Projota, curto muito esses tipos de música. Nossa, eu também gosto também. É muito legal, né, as músicas dele. E aí, você gosta de... qual cor que você gosta mais? A cor que me chama a intenção é a azul. É que muitas meninas gostam muito de rosa. É diferente eu gostar de azul também, eu gosto muito também. E aí, Grazie, você... como que é a sua maquiagem no dia a dia? É só um rímel básico, um pó de leve e um batom. Você gosta mais de quê? Quando você vai sair? Qual a sua roupa predileta? Quando você vai numa festa muito... uma festa chique? Chique, eu sempre uso vestido. Agora, tipo assim, coisas básicas, tipo sair... Eu sempre uso calça. Ah, e quando você vai no shopping das suas amigas, o que você gosta mais de fazer? Sempre gosto de tomar no shopping um milkshake, fazer algumas compras. É, encerramos por aqui, eu sou Yasmin, estou aqui com minha amiga Grazie. E até a próxima, tchau! 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 Obrigado.